São João Festa boa e bastante bom Quanta coisa pra fazer, quanta coisa pra arrumar Tem canjica pra mexer, tem o coco pra ralar Vamos ralar o coco, vamos mexer a canjica Vamos ralar o coco, vamos mexer a canjica Rala o coco, mexe a canjica Rala o coco, mexe a canjica E depois de tudo pronto, vamos agora dançar Está tudo preparado, cada um pega seu par São João São João Festa boa, viva São João São João São João Festa boa, viva São João Quanta coisa pra fazer, quanta coisa pra arrumar Tem canjica pra mexer, tem o coco pra ralar Vamos ralar o coco, vamos mexer a canjica Vamos ralar o coco, vamos mexer a canjica Rala o coco, mexe a canjica Rala o coco, mexe a canjica E depois de tudo pronto, vamos agora dançar Está tudo preparado, cada um pega seu par Rala o coco, mexe a canjica Rala o coco, mexe a canjica E depois de tudo pronto, vamos agora dançar Está tudo preparado, cada um pega seu par Rala o coco, mexe a canjica Rala o coco, mexe a canjica E depois de tudo pronto, vamos agora dançar Está tudo preparado, cada um pega seu par Rala o coco, mexe a canjica Rala o coco, mexe a canjica E depois de tudo pronto, vamos agora dançar Rala o coco, mexe a canjica Quanta coisa pra arrumar, tem canjica pra mexer Tem o coco pra ralar Vamos ralar o coco, vamos mexer a canjica Vamos ralar o coco, vamos mexer a canjica Rala o coco, mexe a canjica Rala o coco, mexe a canjica E depois de tudo pronto, vamos agora dançar Está tudo preparado, cada um pega seu par São João São João Festa boa, viva São João São João São João Festa boa, viva São João